eu vou comentar o vídeo aí mais um bicho de leite brock de leite brock tá bom então eu desejo tudo 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 em 90 anos a Unilever faz o bem cada movida, cada movida, cada empada, cada escovada, cada batida, cada batida, cada tinta cada homem contribui para o planeta mais sustentável Cada um faz um bem. Cacau é cacau, mais cacau, muito mais sabão. Cacau é do Pietro. 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 E com o tamanho da imaginação, para os índios. Não pode parar o dia, depois vai arrepender. Desligar aí. Desligar, porque se carregou já a bateria? Não, é a bateria.